Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vi que vocês adoraram os vídeos que eu fiz reciclando vidros Então hoje eu trago uma proposta também super fácil de fazer E eu tenho certeza que vocês conseguirão recriar na casa de vocês Eu adoro esses projetos Então se você também gosta de coisa rápida, barata de fazer E que tem um efeito legal Aproveita e já dá um joinha nesse vídeo Não se esqueça também de se inscrever Porque eu sempre trago projetinhos fáceis para decorar nossa casa De organização, várias coisinhas Lembra que no Clube da Casa, no primeiro vídeo Eu reciclei alguns vidros que eu fui pedir em uma fritura E nesse mesmo dia eles me deram alguns com tampas Então eu falei assim, nossa que ótimo Porque com tampa é super legal, né? Então o nosso projetinho de hoje vai ser usando esses vidros também Se caso você não assistiu o vídeo do Clube da Casa Eu vou deixar o card aqui acima para que você possa conferir E também os outros vídeos que eu fiz reciclando vidros, tá bom? Olha, os vidros são de um tamanho excelente Dá para você fazer várias coisas com eles E eu então tive que reaproveitar É tão bom a gente fazer um projetinho Que a gente já tem tudo em casa, né? Foi o caso desta vez Eu já tinha tudo em casa Então você vai precisar de tinta spray A cor fica da sua preferência Você faz, né? Reaproveitando o que você tem em casa Ou do seu gosto E você vai precisar também de puxadores Eu sempre guardo os puxadores que eu não estou usando mais Porque assim pode servir para outro projetinho Como foi o caso deste hoje Então agora você vai pintar a tampa E no meu caso eu decidi pintar também os puxadores Para ficar uma coisa mais uniforme Mas isso é totalmente opcional Você não precisa pintar o seu puxador, tá bom? Você pode colocar aqueles puxadores assim Mais, né? Com desenho de florzinha Ou qualquer outro que você tenha na sua casa Ou que você queira Eu acho que eles ficarão um charme Essa tinta spray Fez milagre, não fez? Aí para colar o puxador na tampa É bem facinho, né? Você usa a cola que você tiver em casa A que eu usei foi uma cola instantânea Aquela super bonder Inclusive eu trouxe essa até do Brasil E agora para dar aquela arrematada Eu vou usar essas etiquetas Eu já comprei pronta essas aí Mas se você quiser fazer a sua própria Fica a seu critério, tá bom? Eu tenho até um vídeo mostrando como eu faço etiquetas Eu vou deixar o card aqui acima Para que você também possa ver e se inspirar Então os nossos potes estão prontinhos É só colocar a tampa E escolher o que você vai guardar Você pode guardar tanto alimentos perecíveis Como arroz, feijão, trigo Ou um biscoito E também seria uma ótima opção Você usar no banheiro Para guardar os cotonetes, algodões Aí fica do que você estiver precisando guardar Mas dessa vez Eu decidi fazer um pote Para guardar biscoitos Então eu estou escrevendo aí Com uma canetinha Giz Que se por acaso eu quiser guardar outra coisa no futuro É só apagar e usar o pote novamente Olha só como ficou legal exposto na minha cozinha Um projetinho super fácil de fazer Rápido, super sustentável e versátil Eu espero muito que vocês tenham gostado Principalmente que vocês possam recriar aí na casa de vocês Então muito obrigada por assistir até aqui Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo Tchau